Essa noite eu tô bandido, essa noite eu tô por crime Trajadão de Oakley, bigodinho de terrorista Chegamos no baile e as novinhas se assanham Desce o Jack Daniels que hoje eu vou comer as piranha Senta no pau dos moleque, que os moleque é chefe Dedinho pro alto, a sua bunda sobe e desce Senta no pau dos moleque, que os moleque é chefe Dedinho pro alto, a sua bunda sobe e desce Na onda do baseadinho, essa noite tu tá louca Senta pros quebradinha, que os moleque é vida louca Senta no pau dos moleque, que os moleque é chefe Dedinho pro alto, a sua bunda sobe e desce MC Bozó, música nova, salta o beat caralho Essa noite eu tô bandido, essa noite eu tô por crime Trajadão de Oakley, bigodinho de terrorista Chegamos no baile e as novinhas se assanham Desce o Jack Daniels que hoje eu vou comer as piranha Senta no pau dos moleque, que os moleque é chefe Dedinho pro alto, a sua bunda sobe e desce Senta no pau dos moleque, que os moleque é chefe Dedinho pro alto, a sua bunda sobe e desce Na onda do baseadinho, essa noite tu tá louca Senta pros quebradinha, que os moleque é vida louca Senta no pau dos moleque, que os moleque é chefe Dedinho pro alto, a sua bunda sobe e desce Música Música Amém.